Música Participem da primeira festa cultural italiana, neste dia 23 de dezembro, às 16 horas, com novena do Natal, e desfile das famílias em direção ao Colégio Estadual Governador Roberto Silveira, onde será realizada a festa. Saindo da Igreja do Senhor Bom Jesus Crucificado, teremos um ambiente com as mais deliciosas comidas típicas, músicas e danças tradicionais, desfile da rainha e princesa, curiosidades da Itália, e homenagem ao descendente mais antigo, traje italiano opcional, primeira festa cultural italiana, neste dia 23 de dezembro, sábado, às 16 horas, realização, paróquia do Senhor Bom Jesus Crucificado e Imaculado Coração de Maria. Venha com sua família e participe conosco!